Olá pessoal, aqui é o Fábio Daíto. Hoje eu vou apresentar no botão de 8 inscritos. Aqui é ele pessoal. Aqui pessoal, aqui tem um negócio de cola quente e arredor. Fiz com cimento. É muito massa. Aqui atrás, eu tenho que dar uma lixadinha aqui ainda. Olha como é. Olha o arredor. No meio é assim. Pessoal, meu cenário vai ser bem aqui pessoal. Eu tenho que dele cair, então eu vou pintar ainda no cenário. Eu não sei onde vou botar ele. Eu acho que eu vou botar ele bem aqui. Eu vou pintar ele aí nesse lugar. Eu vou pintar muito fácil. Vou pintar o peito da parede. Pessoal, e também, eu estou pensando em fazer uma nova série. E compartilhe esse vídeo pessoal, por favor. Que você não gostou desse canal. Compartilhe. Porque isso ajuda muito o canal. E deixe o like e se inscreva. Ajuda muito. Ah, se você quiser curtir, faz o botão. Deixe aí nos comentários. E assista todos os ricos postei. Todos. Por favor. Por favor. Pessoal. Ah. Já sei. Um aviso do canal, gente. Eu não estou postando muito vídeo porque eu estou indo para a escola. É muito ruim. Tudo dá. Já está chegando a dar prova. Sempre isso. Pessoal. Tive uma ideia. A série vai ser sobre aventura. Tive uma ideia. 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 Tive uma ideia.